A vitória vem da luta, a luta vem da força e a força da união Ai gente, não, olha a Solange, gente, não, ela me espalha Ai gente, oi mundo, cheguei, oi meu povo, tudo bom como vocês estão? Se você não for esse canal, já se inscreva e deixa bastante like, sabe por quê? Ai gente, o vídeo de hoje, a gente vai reagir Não, gente, ela, vamos falar de Solange Cruz Ai, quem não é do carnaval conhece ela, gente Quem não é do carnaval conhece ela Ela sim é aquela presidente que fica lá com os terços ali no dia da coração É ela mesmo, gente, é ela sim, tá bom? E como eu sei que tem bastante gente do carnaval, já se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo, entendeu? Porque, ai gente, essas playlists aqui de carnaval tá que tá, não tá, gente? Ai gente, olha, ela que é a atual presidente da escola de samba, Mocidade Alegre, gente Essa escola que é super queridíssima Mocidade, ele é uma escola, gente, olha, te juro Muito boa, muito boa E todos os anos, Mocidade dá trabalho pra todo mundo Dá trabalho, gente, naquele sentido, né? Tipo, todos os anos, Mocidade vem forte E, ai gente, olha, eu vou reagir um pouco mais de Solange, entendeu? Porque Solange, gente, ela é aquela presidente que, assim Uma coisa que eu gosto muito da Solange, que a Solange se mantém muito presente É na comunidade E a Solange, ela sabe ouvir todo mundo da comunidade Ela sabe ouvir todo mundo ao redor dela Coisas em que alguns presidentes hoje de umas agremiações estavam prezando E a Solange é esse exemplo de, tipo, o que a comunidade falar Ela vai ouvir, ela ouve a voz do povo, ela sabe ouvir Por isso que ela é tão querida do mundo do carnaval Todo mundo de todas as escolas admira bastante a Solange Por esse jeito dela que ela tem, né? E é isso, gente, agora, entendeu? Ai, gente, olha, Mocidade rasa É, Mocidade, o meu pavilhão, pavilhão Ó, meu pavilhão Enche o meu peito de emoção Deixa girar, gira, gira É lindo ver Vamos reagir com o Maricô de Solange Gente, lembrando aqui, ó, mais uma vez Em mais um vídeo Essa, se esperou aqui, não está torta, tá? É porque ela é assim, como se estivesse subindo na ladeira, entendeu? É porque eu olhei ali na câmera Eu estou olhando também na câmera Estou olhando, estou falando Gente, o povo vai precisar que está torta Não está torta, não, tá, gente? Vamos trazer os looks do Maricô de Solange Solange, minha filha Ó, gente, a Solange, ela serve nos looks, hein, querida? Look de ensaio técnico, look de desfile A Solange, ela serve num nível Que, meu amor, olha Por isso que fica todo mundo globo, tudo esparela Porque ela serve nos looks bons Basta E apuração Ai, gente, ó Calma que tem bastante look aqui, vocês vão ver Olha esse look aqui, gente Gente, olha Ó, não, a Solange, ela já começa a ser vindo assim Eu amo muito ela Porque o estilo da Solange É um estilo bem doido, sabe? Sabe aquele estilo, tipo Ai, se eu queria usar isso, vou usar Sabe? Ai, por isso que eu gosto Esse, ela está com a camiseta do enredo Onde... Gente, esse samba Tanto que eu coloquei esse enredo Como no vídeo dos melhores enredos Que uma cidade te ouça, entendeu? Ai, gente, olha Eu amo Olha essa blusa, gente Olha a customização E é pedrinha barata? Não é pedrinha barata, não Gente, ai, eu amo Eu amo isso Eu amo esse luxo, gente Olha, a Solange, ela arrasa demais, gente As pulseiras dela Olha isso Olha isso, ó Calma que eu vou mostrar até aqui pra vocês Pra vocês verem Que eu não estou brincando Olha isso Olha que Solange Ai, gente Solange, você entrega Ai, gente, olha Eu amo esse look aqui seu Esse look foi o look de semifinal, meu amor Semifinal de samba ainda, tá? Ai, esse ano a cidade estava incrível Incrível, incrível Mas incrível num... Ó, no nível Extremo Extremo Agora, ó Voltou os pulinhos, tá? Viu, gente? Voltou os pulinhos Vocês querem ver ela? Gente, ó Ó, escute o que eu estou te falando A Solange, ela é muito versátil Nos looks dela Versátil no sentido de, tipo Você vai ver ela de um jeito Outra hora de outro Outra hora com o cabelo pra cima Outra hora com o cabelo assim Apesar que ela está nessa era dela Dos cabelos pateais Ai, mas eu gostava dessa era Do cabelo que eu trouxe Do cabelo assim pra cima Solange Ai, uns looks assim Que é bom É icônico Olha esse look aqui Ai, gente, olha Eu falo, gente A Solange Você olha, você olha pra ela E... E... Você não espera Você não espera Porque o formato normal Tipo assim Dos outros presidentes A maioria dos outros Outras agremiações Tanto do Rio, São Paulo É tudo o presidente Coloca, tipo assim Camiseta da escola Uma calça E vai lá Isso, presidente Agora a Solange não, meu amor A Solange, ela entrega o lacre Na popa Na roupa Ela é muito bugente Muito humilde Você tem que ver ela No ensaio técnico Quando tiver ensaio técnico De uma cidade alegre Eu vou, vou filmar Vou ver se eu consigo Conversar com ela Ó, enfim, não é porque a Solange Vou ver se eu consigo Conversar com ela Aí eu mostro Nossa, gravo ela pra vocês É um amor de pessoa Bem doida Ai, eu amo Ai, gente Olha esse preto, gente Esse preto foi quando Eu acredito Foi quando uma cidade Veio falando sobre Amazonas Nossa Ai, gente Olha, foi incrível Foi sobre Amazonas Não foi? 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 Acredito que tenha sido, gente Agora Meu amor Você quer mais look? Não, calma Você quer mais? Você quer mais? Olha isso aqui Ai, gente Ai, eu amo Tá vendo? Tá vendo? É um look, tipo Diferente do outro Olha essas penas laranjas Ai, gente Olha, Solange Esse dia Eu fui e eu tava, gente Eu fui e eu tava Esse dia Ai, foi incrível, gente A Solange Realmente Ela sabe entregar Sabe arrasar Em todos os sentidos dela Agora Querem ver Um look dela Porque esse look aqui, ó Meu amor Esse look aqui Ela tava até emocionada na foto Mas é um look de respeito Mas tremendo respeito Porque olha essa roupa aqui Essa pra mim Calma Que não é a mais icônica A sua minha Que eu elegi uma sua Que é a mais icônica Sempre elege Sim, sim Vocês vão ver Esse daqui Foi o look do desfile Foi o look de desfile, né É... A Solange Ela sempre é assim Ela acompanha Toda a escola Ai ela para ali no recuo E depois quando a bateria sai Ela sai do lado Ali da bateria, né Sempre complementando Sempre olhando tudo Da escola É... Ai gente Esse look é tão incrível É tão luxuoso Esse look Ele é luxuoso E ele merecia Estar aqui sim Tá, gente Agora Meu amor Vocês acharam que acabou? Calma, gente Vocês pensaram mesmo Que acabou? Ó Esse daqui Ela tava usando Os crucifixos Ela na mão Esse daqui Vocês vão conseguir ver Olha esse daqui Ai gente Olha esse Esse daqui Sabe como? Mas Esse negócio aqui Ó Nossa Essas pedras O branco com dourado Que eu sempre Eu amo, gente Essas misturas Branco com dourado Pra mim São duas cores Que clonam bastante E são icônicas E são emblemáticas Eu amo muito Amo muito Ai gente O cabelo Ai gente Solange Você sabe Entregar o que Que assim Ó De primeira Agora Tão vendo Tão vendo Que eu tô pegando Os looks Assim Eu não peguei Look muito novo Mas também Não peguei Porque eu falei Gente Eu quero usar uma misturada Quero pegar look novo Quero pegar look antigo Porque tem looks Da Solange Que realmente São marcantes Meu amor São marcantes Que nem aqueles anos Em que O mocidade Ganhou os títulos Lá Gente Mocidade Olha meu amor Olha Mocidade viveu emoções Ai gente Olha Ai gente Olha Viveu emoções Ó Que foi quando ganhou Os 3 anos seguidos 2012 2013 2014 3 anos Imagina uma escola Ganhar 3 anos seguidos Gente 3 anos Ai olha Ai por isso que eu falo Mocidade viveu Emoções boas Ai esse look aqui Gente Eu amo esse dourado Gente Eu amo esse negócio Que foi assim Sabe É muito chique Gente Muito chique Muito chique Lotado Em pedra Gente E a Solange A primeira frase Que eu comecei a falando aqui É uma frase Em que a Solange Todo Toda vez Antes de um ensaio Técnico E de desfile Ela pega o microfone E dá aquele discurso Pra escola Inteira Obviamente Conversando Com toda a escola Motivando Toda a escola E basicamente Ela pega E fala aquela frase Que é a marca dela Aquela frase No carnaval Ninguém fala mais Aquela frase Porque é a marca dela Né gente Olha gente Solange Ela entrega assim Muito muito mesmo E eu vejo a entrega dela Assim muito grande O carinho que ela tem Pelo Mocidade Alegre É um carinho assim Surreal Surreal E agora Vamos Esse look aqui É o look mais icônico Porque eu tive que eleger O mais icônico E eu elegi gente Esse é o mais icônico seu Solange Então ó Fico com esse look Porque esse look É emblemático Olha esse look aqui Gente Esse look aqui Tinha que tá Ele é o mais icônico Porque ele é o mais icônico Renê Eu amo essa mistura Do laranja Com esse É um azul misturado Com verde Gente Eu não sei direito Perdão Mas é muito lindo Gente Muito lindo Muito lindo Essa roupa Nossa Essa roupa Essa roupa Merece palmas Aplausos e tudo Tá bom Parabéns Solange Você nota 10 Nota 10 mil Tá bom Você é incrível Tá bom Gente Então ó Deixa aqui embaixo Qual desses looks Que você perdeu Solange É o mais icônico Eu pra mim Esse último Eu sempre Eu sempre deixo O mais icônico No meio Só que eu falei Gente Esse mais icônico Tem que ficar por último Porque Eu quero que eles vejam E é muito lindo Muito lindo Um beijo Solange Pra você Espero que Mocidade Ó Mocidade Gente Ó Escola maravilhosa Eu vou gravar um vlog Outro vlog Aí no Mocidade Tá bom Aí gente Ai Mocidade Que vem com esse ano Com o enredo Chamado Asuki Gente Que é um guerreiro Samurai negro Olha Vai dar trabalho Segura Porque vai dar trabalho Beijo Solange Beijo Comunidade No Mocidade Tá bom Se no canal Já se inscreva Deixa bastante like Pra vocês tenham gostado Porque eu analisei Os looks dela Mais icônico Tem look Tem gente Mas assim A gente tem que fazer seleção Porque assim A gente pega tudo Meu amor Não tem como Beijo